Oi galera, tudo bem com vocês? Mais um dia, vou fazer um vlog hoje, eu indo pro meu trabalho e eu voltando. Hoje eu vou trabalhar de a pé pra mostrar pra vocês como que é o clima aqui na cidade que a gente mora aqui em Portugal. Gente, a noite é muito, muito, muito frio. Agora, nesse exato momento, agora são 10 para as 4 da tarde. Agora está marcando 13 graus, mas na hora de ir embora, gente, é muito frio, muito frio. E eu vou mostrar pra vocês, tá bem? Foi trabalhar! E é isso aí! Beijo! Gente, quem vê esse solzinho aqui, pensa que tá calor, né? Só que não. Olha, o céu tá limpinho, não tem nenhuma nuvem no céu. Não tá chovendo, já tem os dias já que não chove. Mas o frio não vai embora nem tão cedo. Nem tão cedo. Agora tá bom pra andar na rua, ainda tá gostoso, porque o solzinho, ele dá uma esquentadinha, sabe? Mas ainda tem o vento, ainda é vento. Hoje eu entro às 4 no trabalho e vou até meia-noite. Pensa, meia-noite frio que não tá. Tem dias que eu tô na escala de manhã, que daí eu entro umas 8 e meia, 15 para as 9. Ensaio, 4 e meia da tarde. E quando eu tô na hora da tarde, essa hora era aí, das 4 e meia-noite. Vou ver que eu tô filmando. Ai, que vergonha. E isso, não consigo nem mexer meu pescoço de tanta blusa que eu tô aqui. Nem sei quantas blusas que eu tô. Isso aí, gente. Gente, agora eu vou embora. E vou mostrar o frio que tá lá fora pra vocês. Vim de a pé pra mim mostrar pra vocês. Tá muito frio. Não tá tão frio igual eu tava nos outros dias. Teve dias que fez 3 graus, 2 graus. Hoje tá 7 graus. Tá frio, mas ainda dá pra suportar. Então, bora lá com frio. Bom, gente, tô indo embora daqui. Ai, tem que falar baixo. Porque eles tão dormindo. Vou embora. Gente, agora eu vou embora. Nós vamos embora. Fala oi pro canal, Bárbara. Vamos sim. Vamos embora, Bárbara. Na casa vamos dormir. Chega de trabalhar por hoje, né, Bárbara? É isso mesmo. Trabalhamos bastante, né? Duríssimo. Agora a gente passa a barca pra Cristina. Agora a Cristina que pega o turno. Fala oi pro canal. Agora a Cristina fica até 8 horas da manhã. De amanhã. Que remédio. De hoje. De hoje. É verdade. De hoje. Porque já deu meia-noite, gente. Olha. Aqui já é. E agora vamos embora. Tchau, Cristina. Tchau. Beijo. Obrigada. Bom turno. Diverte. Se diverte aí. Gente. Olha, agora a gente... Beijo. A gente leva o lixo do serviço lá na lixeira. Bárbara tá toda contente, né, Bárbara? Agora a gente leva o lixo lá na lixeira. E, gente, tá frio pra caramba. Hoje nem tá. É, hoje nem tá, né, Bárbara? Ô, Bárbara, você... A Bárbara, gente, ela é portuguesa. Ela mora aqui mesmo. Há quantos anos aqui na cidade de Búlis? Quatro. Quatro anos? Quatro. Dezoito em Berando de São Miguel. E quatro aqui. Bárbara, qual foi a temperatura mais fria da sua vida? Olha, foi ontem até à noite. Sério? Sério. Ainda nunca tinha apanhado um frio assim. Gente. Sério, Bárbara? Ontem? Ontem. Jesus. Quanto que tava ontem? Olha, no carro da Dulce marcava. Menos um. Meu Deus. Menos um. Gente, então eu cheguei aqui em Portugal trazendo o... O inverno mesmo? É verdade. Nossa Senhora. Gente, ó, não tem uma alma viva na rua, olha só. Nada, 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 nada. E eu tenho medo de ir embora sozinha. Morro de medo. Se bem que aqui é tão calmo, gente, é tão tranquilo aqui. Ah, eu estou. Não é, Bárbara, aqui? Muito, muito. Aqui não se ouve nada. Aí aqui é os contêiner, gente, de lixo. Vindo ali. Joga o bichinho. Adeus, então, porque eu vou por aqui. Eu moro pra lá agora, esqueceu. É verdade. Agora eu vou embora. Mas dá pra ir por ali a minha mãe? Dá, é verdade. Sim, então dá por ali e vir a Juliana. Ai, gente, eu moro aqui e estou perdida. Vocês viram, né? Eu não decoro não. Meu celular está aqui. Ai, cadê meu celular? Ai. Eu estou com o celular. Eu estou filmando. Ai, meu Deus. Ai, que frio. Agora a gente leva o lixo lá na lixeira. E, gente, está frio pra caramba. Hoje nem está. É, hoje nem está, né, Bárbara? Não, não. O Bárbara, você... A Bárbara, gente, ela é portuguesa. Ela mora aqui mesmo. Há quantos anos aqui na cidade de Buenos? Há quatro. Quatro anos? Dezoito em Beranço de Miguel e quatro aqui. Bárbara, qual foi a temperatura mais fria da sua vida? Olha, foi ontem, ontem à noite. Sério? Sério. Ainda nunca tinha apanhado um frio assim. Gente. Sério, Bárbara? Ontem? Ontem. Jesus. Quanto que estava ontem? Olha, no carro da Dulce marcava. Menos um. Meu Deus. Menos um. Gente, então eu cheguei aqui em Portugal trazendo o... O inverno mesmo? É verdade. Nossa Senhora. Gente, olha, não tem uma alma viva na rua, olha só. Nada, 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 nada. E eu tenho medo de ir embora sozinha. Morro de medo. Se bem que aqui é tão calmo, gente. É tão tranquilo aqui. Ah, isso é. Não é, Bárbara? Aqui? Muito, muito. Aqui não se ouve nada. Aí aqui é os contêiner, gente. De lixo. Fica ali. Dá um bichinho. Adeus então, porque eu vou por aqui. Eu moro pra lá agora, esqueceu. É verdade. Agora eu vou embora. Mas dá pra ir por ali a minha mãe? Dá, é verdade. Sim, então dá por ali vir a Juliá Lila. Ai, gente, eu moro aqui e tô perdida. Vocês viram, né? Eu não decoro não. Meu celular tá aqui. Ai, cadê meu celular? Ai. Meu Deus. Ai, que frio. Meu Deus. Você gosta bastante de frio, Bárbara? Não. Você não gosta? Mas mais é calor. Quando que chega o verão mesmo? A estação do verão mesmo aqui? É que mês? Maio já faz um bom calor. É que mês que começa? Qual? Maio. Maio. Então vem, Maio. Vem, vem, que a gente quer. Gente do céu. Olha só. Só tem um cachorro no meio da rua que sai aterrorizando todo mundo que passa. Ainda bem que eu não tô sozinha. Eu tenho medo. Não é esse, gente. Não dá nem pra enxergar o cachorro. De tanto que ele me quer. E ele latindo. Olha, gente. Não tem ninguém na rua. Mas ninguém, ninguém. Ninguém. É que a Bárbara já tá acostumada. Aí eu morro de medo de andar sozinha. Eu nunca venho por aqui. Eu vou sempre por ali. Por ali, né? Sim. Por aqui, vem por aqui. Eu habito. Aí, né? Sim. Olha, não tem ninguém. Você não vê nada. Tudo fechado. Tudo fechadinho. Tudo fechadinho. Não tem nada. Minha mão está congelando. Congelando, congelando. Até amanhã. Amanhã eu não vou. Não vou, mas pode dizer qualquer coisa. Sim. Amanhã eu te mando mensagem. Tchau. Beijos. Obrigada. Boa noite. Ai, gente. Agora eu vou sozinha. Olha, aqui é a pracinha. Aqui é uma... Ai, não sei como que eles falam aqui. Mas aqui é água. Sai água daqui. Tipo uma fonte, sabe? Ó. Essa água pode beber. Se a criança bebe. Quando vem brincar, né? Porque agora no frio ninguém vem mais. Mas no verão, aqui é uma delícia. Lá a gente desliga sozinha, tá? Ela sai um pouquinho, depois ela desliga. E agora eu vou embora sozinha. Estou com medo de ir embora sozinha. Mas tenho que ir, né, gente? Posso voltar para o serviço, não? Olha, gente. Se fosse no Brasil, você acha que ia estar assim? Todo mundo dentro de casa? Não ia nada. Os assentos sozinhos daqui. E tá todo mundo na rua. As crianças brincando. Os cachorros latindo. As vizinhas conversando. Olha, você não vê ninguém. Gente, os carros, você vê? Dorme tudo na rua. Também não tem quintal. Os carros dormem para dentro. Ai, né? Estou chegando abertinho. É só uns minutinhos de... De caminhadinha. Olha, gente, meu nariz. Meu nariz tá até vermelho. Do frio. Meu rosto tá tudo vermelho, olha. E é isso aí, gente. Um frio aqui em Portugal, aqui na cidade de Budas que a gente tá. Tá muito, muito, muito frio. Eu não sei nem quantas blusas que eu tô. Acho que eu tô com cinco blusas de frio. E esse cachecol que eu não consigo nem mexer direito. Tá me apertando. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Beijo. Tchau.